Durante o dia, já tem internet sempre disponível e as novidades não param por aí. Para clientes do plano iletado e happy hour, agora tem o dobro da sua banda, 10 às 7, às 8 da manhã. Mais velocidade e sem custos adicionais. Diga S e liga-te a melhor internet. Este é um produto da Webmasters. Este é um produto da Webmasters. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente, Deus e Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12. E a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é a Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos debater no dia 2. No dia 2 nós recebemos dois convidados especiais. Nós recebemos o arcebispo Helder, também recebemos o profeta Peter Inácio, que vai nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual, que é a aflição e a decepção com os líderes religiosos das igrejas. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o arcebispo Helder. Arcebispo, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Mais uma vez, muito obrigado. Já me sinto em casa, estou sempre aqui neste programa, quando estou cá em Maputo. E saudar a todos os telespectadores da Strong Life, dizer muito obrigado, doutor Maçã. Obrigado, arcebispo. Desde já agradecer por ter aceito o nosso convite, tendo em conta que vem de longe, vem de Chimoio. Como é que foi a viagem ao nome de Deus? A viagem foi boa, segura, nas mãos de Deus. E é sempre muito, muito bom estarmos aqui na cidade de Maputo e, em especial, no seu programa, que é o melhor programa de debate, sem dúvida, a nível deste vasto Moçambique. Obrigado, arcebispo Helder. Temos um outro convidado especial, que é a profeta Peter. Profeta, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Muito obrigado pelo convite, saudações a todos que nos assistem, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado, profeta Peter. Obrigado, arcebispo Helder. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Arcebispo e profeta. O tema de hoje é a aflição e a decepção com os líderes das igrejas. A obra de Deus é dirigida por certas pessoas que têm a tarefa de liderar e direcionar os crentes. Falo dos líderes religiosos ou, como queiram, dos líderes espirituais. Mas, dentro dessa direção, há uma certa decepção que, em algum momento, acaba deixando os crentes em aflição. Começo com o arcebispo Helder. Arcebispo, qual é a missão essencial de um líder religioso? A missão essencial de um líder religioso ou mesmo um líder espiritual é, primeiro, cuidar do rebanho que lhe foi confiado. E o outro rebanho que anda disperso ou perdido. Quando falo de rebanho, não estou a falar daqueles animais, estou a falar de pessoas. O pastor ou líder religioso ou líder espiritual tem a obrigação de nada mais, nada menos que conduzir, guardar, proteger o povo que lhe foi conferido. E todo aquele povo que é chamado a aceitar a palavra na qual ela está pregando. Isto, falo primeiro fisicamente no plano terrestre. E fazer com que o mesmo, porque quando se fala de líder espiritual, ele não só abrange as coisas somente físicas, também ele acaba atingindo o plano espiritual. Então, neste aspecto, ou nesta componente, ele também tem uma obrigação de preparar o seu respectivo povo para o reencontro com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor, ou seja, Deus, é um ser espiritual. Então, ele tem a responsabilidade física e tem uma responsabilidade também espiritual sobre o seu povo. Obrigado, arcebispo. Helder, passo agora para o profeta Peter. Profeta, qual é a sua leitura em torno da missão de um líder religioso? Muito bem. A Bíblia é clara. Jesus fala no livro de João, capítulo 10, que eu sou um bom pastor e pela sua bondade de ser um bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e o obedecem. Significa que, quando Deus confiou os servos de barro nesta terra dos viventes, era para que o homem de Deus, a pessoa do pastor, pudesse cuidar do rebanho. Cuidar aquilo que é o seu trabalho que Deus lhe confiou. Nós sabemos que cada um tem seu ofício. Temos diferentes títulos, outros são bispos, apóstolos, profetas, mestres, reverendos, mas todos fazem o trabalho do pastor. O pastor, a missão dele é cuidar com responsabilidade. Aquilo que Deus lhe confiou é cuidar com responsabilidade aquilo que ele tem recebido de Deus para com o povo. Então, assim sendo, sabemos nós que nesta sociedade onde vivemos, existem várias coisas que fazem com que em algum momento as pessoas percam a responsabilidade, as pessoas possam se desviar daquilo que seria o caminho ideal. Mas o que Deus espera de todo líder é que ele possa cuidar e apresentar bem as ovelhas que Deus lhe confiou. Em algum momento o profeta afirmou que a missão de um líder espiritual é de cuidar com responsabilidade. Urgando para isso, será que essa missão é cumprida de modo integral? Bem, existem duas coisas. Existe ser pastor, existe ser pregador. Então, são duas coisas diferentes. Muita gente, você pode ser um bom ministro da palavra, alguém que traz a mensagem, prega bem. Quando você prega, as pessoas ficam abençoadas, mas você pode não ser um bom cuidador de almas. Então, essa é uma outra parte. Outros não serão com isso, mas outros devem aprender com aqueles que já o fazem. Ok, existem pastores que dirijam uma igreja, mas ele não consegue fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, em algum momento nós achamos que ele não está a saber fazer, mas não. Em algum momento pode não ser aquele ofício dele que realmente Deus lhe deu para poder fazer. Então, nós temos que saber que existem pastores, existem bons pregadores, mas que não são bons pastores. Então, o que deve ser feito é, quando ele dirige uma igreja, e ele sabe que é bom pregador, mas não é bom pastor, deve identificar aquele que tem dom do pastorado para cuidar bem aquele rebanho. Porque ele pode ser bom pregador, ele entende bem a homilética, traz bem a mensagem, mas ele não consegue visitar os doentes. Deve deixar a liderança para uma outra pessoa? Não, ele pode continuar como líder. Líder não significa que faz tudo. Liderar é saber descentralizar as tarefas. Saber identificar pessoas com dons diferentes. Você pode ser um pastor e não tem dom de cura, mas lá na sua igreja tem pessoas que tem dom de cura. O pastor sábio é aquele que vai saber aproveitar. Olha, eu prego bem, mas assunto de cura não é comigo. Mas tem um filho aqui na igreja que Deus lhe usa na área de cura. Então usa ele e a igreja vai ser curada, as pessoas vão ser curadas. No fim a glória e a hora vai para o Senhor Jesus. A obra de Deus está a andar. Então, quando é pastor, você tem que saber dizer que eu fui chamado. Eu começo aqui, termino aqui. Não existe pastor que tem tudo. É mentira. Há pastores que dizem assim, eu tenho todos os ministérios. É mentira. Ninguém tem todos os ministérios. Há quem dizem, eu sou pastor, sou evangelista, sou profeta. E até quando é perguntado, qual é o seu ministério? Ele diz, eu tenho tudo. Então, é um ego muito perigoso. Mas o que acontece? Deixa eu fazer o mesmo fim de pensamento. O que acontece? Deus pode te usar como evangelista. Deus pode te usar como profeta. Deus pode te usar como mestre. Porque o espírito que te chamou para ser apóstolo é o mesmo espírito que te chamou para ser evangelista. Então, por causa da necessidade, Deus pode te usar num ofício que não é teu. Mas você tem que saber qual é o teu verdadeiro ofício. Vamos voltar, homem de Deus, com essa questão. Vamos passar agora para o arcebispo, Helder. Arcebispo, um líder religioso ou um líder da igreja é precisamente o quê? É um arcebispo? É um pastor? É um apóstolo? É um profeta? É um obreiro? É um missionário? Primeiro, nós tínhamos que entender a questão isolada dos termos. Quando se fala de líder, estamos a falar de quem? Ok? Porque se nós dizermos que líder é aquele, esse é o pastor, esse é o... É que líder pode ser pastor, líder pode ser o profeta, líder pode ser o arcebispo. O que deve se entender é que a liderança é algo que está dentro de nós, que é a capacidade que nós temos de poder influenciar as outras pessoas a seguir aquilo que são os nossos ideais. Este é o termo aproximado daquilo que é liderança. Então, quando falamos de líder religioso, estamos a dizer, pessoas com ferramentas suficientes. Não estamos a dizer pessoas que só abriu igreja, então, por causa de uma pequena porção de levantar a mão, pessoas caíram, já é líder. Nada. Este aqui é o mero pregador ou motivador. Mas, estamos a dizer, pessoas que carregam dentro deles a influência para poder impactar aqueles que jovem e a seguir aquilo que são os verdadeiros ideais que ele mesmo... Primeiro, o líder tem que acreditar nos ideais que ele tem e, depois de acreditar, ele tem a capacidade de poder transmitir e influenciar. A liderança não é chefia, não é conferido pela posição que você ocupa. Porque o que nós encontramos são chefes religiosos. O que é um chefe religioso? É porque está na igreja, então, a igreja acaba conferindo um pequeno poder. Então, o poder que nós adquirimos de forma institucional religiosa, isso é uma chefia. Mas, falar de líder religioso, estamos a falar de pessoas que têm esta influência, pessoas que têm carisma, pessoas que carregam o espírito de influenciar dentro deles para poder impactar outras pessoas. Então, o que nós vemos? Alguém basta ter um título de arcebispo, título de apóstolo, porque agora mesmo os títulos, é só pensar, olha, o que está mesmo a linguagem comum, o que está a bater? A profeta, mesmo que ainda profeta, logo já se diz que já é um líder religioso. Nada disso, é verdadeiro. Será que os líderes atuais conseguem ter essa influência, essa capacidade de influenciar que o arcebispo mencionou? É sim, e eu queria mesmo esta questão. Os nossos líderes religiosos, ou os homens que estão a trabalhar com a religião, eles não têm, não influenciam as pessoas por aquilo que eles carregam. Existe hoje, muita manipulação, o que talvez podamos falar, quando estivermos a falar das decepções, no sentido aprofundado. Existe muita manipulação, em que o homem de Deus goza da posição em que ele ocupa, para poder transparecer, que ele é o exemplo a seguir, que ele é a pessoa que carrega toda a divindade, que ele é a quarta pessoa da trindade, depois de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, segue ele. Então, ele incute no povo um espírito de medo, que eu sou a pessoa na qual vocês devem obedecer. Ele não influencia por as pessoas observarem para ele como um exemplo. Ele influencia através das palavras que ele vai carregar, ele vai dizer para as pessoas, se vocês não me obedecer, se vocês não seguirem, não é uma influência, é uma imposição. Então, o povo acaba entrando nesta, a tentar seguir o suposto líder religioso, ou os líderes religiosos, nesta versão. Não, mas não estamos a dizer que são todos. Existem homens idôneos, primeiro, existem homens, como disse o pastor Pita, pastores com responsabilidade, pastores que deixam claro que, além de líder religioso, eles são 100% humanos, que também passam por mesmas dificuldades, e eles usam a experiência de vida, os momentos de aflição que eles passam, também para poder contar como uma forma de fazer com que o povo supere, impactam as pessoas pela forma de vivência. Eles mostram o seu estilo de vida, os momentos bons, os momentos maus, e fazem entender que, quando há momentos maus, é possível superar desta e daquela maneira. Quando há momentos bons, é possível gerir desta e daquela maneira. Então, esses líderes, nós temos, temos pessoas que impactam o povo, que influenciam o povo, através da sua vivência, através da sua convivência, e através daquilo que eles adquiriram na melhor escola. Eu repito, na melhor escola, porque a melhor escola, chama-se escola da vida. É mais do que a escola, sei lá, esses nomes que andam aí, mas a melhor escola é a escola da vida, é a escola da experiência. Então, através disso, eles deixam, impactam e influenciam. Obrigado, arcebispo Hélder. Profeta Peter, na última intervenção, falou que é mentira que um líder espiritual possa carregar vários ministérios, possa ser uma pessoa que tem lá um ministério profético, apostólico, etc. Bíblicamente, não é aceito, por exemplo, um apóstolo ser profeta, ser um mestre, ter vários ministérios. Isso não é bíblico, profeta. Bíblia que eu estudei, não. Não sei outras bíblias, mas a bíblia que eu estudei, não. Outra coisa que eu queria frisar, antes de ir na sua questão, é que o título não é importante. Há pessoas que sentem-se ofendidas quando é chamado irmão Pedro, irmão Peter, irmão Maçango. Sente-se rebaixado, humilhado. Por que não me chamou de apóstolo Maçango? Mas o que estaria por detrás disso? Ele não se conhece, é ignorância. Porque se você se conhece, nada tira aquilo que você é. Mesmo se as pessoas te chamarem de... Paulo chamava de irmão Pedro. Mas Pedro andou com Jesus. Pedro era o líder da igreja. Paulo convertiu mais tarde. Mas Paulo chamava irmão Pedro. E Pedro não ficava ofendido com isso. Essa é a mera coisa. Segunda coisa, não valorizemos títulos, nomes. Ser profeta, isso não dignifica nada. Se você não tem frutos de trabalho que você mostra, você pode estudar o título. Enquanto você não está a fazer nada. Felipe era diácono, mas fez grandes trabalhos na igreja primitiva. Lembra que Felipe pregou em Samaria. Pregou em Samaria. Corandeiros se renderam a Jesus. Não era apóstolo, era diácono. Por isso, você que me assiste aí. Não precisa ser pastor para operar milagres. Não, não, não. As chaves de Deus te usar não estão com ninguém. Estão com Deus. Quem busca Deus com o seu joelho, orar, buscar a face do Senhor, Deus, Ele pode usar essa pessoa. Como instrumento para essa humanidade. Não precisa, outros pensam que, ok, assim que estou na televisão, já sou grande. Não, não é televisão que te faz grande. É trabalho que te faz grande. Então, Felipe era simples diácono, mas foi registrado. Matias foi votado para substituir Judas. Mas Matias o que fez? Era apóstolo. Não temos nenhum registro da obra de Matias. Significa que nós devemos saber que o importante é trabalho. Não é título. Não é nome. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ainda só ponto. Muitos, muitos, quando falo de responsabilidade, é que os pastores são líderes espirituais, como disse o arcebispo. São líderes, não são chefes. Correto. Agora, o que acontece é que os crentes, muitos deles, têm decepção sozinhos. Por quê? Porque eles confiaram muito no seu pastor. Quando eles viram, acreditaram nele, e colocaram no livro do Senhor Jesus, como alguém que não pode falhar, não pode errar. Ele tem que estar 100% neles. Por isso, você vê que o crente apoia o pastor durante 5 anos. Arcebispo e testemunha. Dia que o pastor cometer um erro, tudo o que o seu pastor fez por ele durante 5 anos é apagado. Fica zero. O pastor já não é mais valorizado. Só porque ele teve uma queda. Ele também é pessoa. Quantas vezes o pastor vai ajudar um casal? Enquanto ele mesmo está em processo de divórcio, ele mesmo está mal no casamento dele. Mas ele vai ajudar um outro casal a se reconciliar, a ficarem bem. Então, os pastores também merecem nossas orações como crentes, para evitar decepção. E saber que o pastor também está sujeito a erros. A missão do crente também é proteger, é velar pelo seu pastor, é cuidar do seu pastor. Quando ele cometer alguma coisa, há coisas que você também não pode falar, porque é seu pai. E quanto aos erros constantes dos pastores? Bem, essa parte, o que devemos deixar claro é o seguinte. Quem chamou o pastor é Deus. Quem chamou o pastor é Deus. E quando Deus chama um pastor, quando ele foi chamado, nós não estávamos. Então, a responsabilidade aí é dele com Deus. O que o crente tem que fazer é se ver que o pastor está a cair constantemente em pecados comuns, conhecidos. Então, o que o crente tem que fazer é para evitar confusão, é se apartar desse tipo de pastor. Se você não concorda com o proceder dele, você se aparte. Não cria confusão, não fala mal. É que nem uma mulher que está casada. Ela fala bem do marido, mas dia que divorcia, começa a falar tudo desde o princípio do casamento. Então, logo, nós entendemos que não. Essa está a falar, porque que negaram. Se estivesse ainda casada, estaria a proteger seu marido. Por isso, os crentes também devem proteger os seus pastores. Pastor não é anjo. Pastor não é Deus. Pastor é homem normal. Então, ele está sujeito a eros. Então, nós temos essa responsabilidade como crentes, filhos de Deus. Orar por eles, velar por eles, porque também eles podem cair em algum dia. Obrigado, profeta Peter. Passo agora para o arcebispo. Arcebispo, os líderes religiosos são seres humanos. Mas também um exemplo de moralidade. Sobre casos de líderes engravidar crentes. O que pensa sobre isso? É assim. Primeiro, temos que perceber. Talvez eu queria só ajudar na questão. Que tipo de crente vai ser engravidado? Porque nós conhecemos muitos homens de Deus que são solteiros e acabam contraindo um relacionamento com a filha da igreja. Crentes que vão à igreja para louvar a Deus, para buscar a Deus. Sim. E o homem de Deus pode ser casado mesmo solteiro. Ah, ok. Se for solteiro e seguir todos os procedimentos e engravidar, está num bom caminho. Mas, se não for, se não for. O problema maior que existe aqui é muitos, e eu vou ser sincero, ok. Muitos homens de Deus, quando não estavam na obra, passaram por muitas dificuldades. A primeira dificuldade que eles tinham era de ser acreditados mesmo. Não eram acreditados. Lá no mundo onde eles saíram, não saíram vitoriosos. Saíram derrotados. E tudo que eles estão agora com a força do evangelho, agora com a força que eles têm de poder orar e muitas pessoas desesperadas virem ao encontro deles. Então, eles acabam tendo, se calhar, há muitas mulheres ao seu redor. Diferentes cores, diferentes raças. E isso, para quem realmente, lá na zona que ele estava, nem para ser saudado com esse título. Com a força do evangelho agora, ele consegue ter acesso, até pode dizer para ver lá no prearrumo. O prearrumo é um quarto que eles criam para oração. E venha no meu gabinete. Então, eles estão nesse momento. O que acontece? Neste momento, o evangelho acaba descolocando o lugar de destaque, porque eles nunca tiveram o tal destaque. Então, com isso, eles estão sujeitos a muitas tentações. É completamente errado, inexplicável, um pastor engravidar sua própria crente. Ok? Isso é tipo de devoradores de alma, devoradores de ovelha. Eu até não chamo de pastor, eu chamo de devoradores de ovelha. Lá, eles criam um rebanho, eles criam um rebanho para poder ir sacrificando uma a uma. Ok? Então, o maior problema é que esses casos são frequentes e comuns. Isso na igreja moçambicana? Estão na igreja moçambicana, caso, só que aqui nós não podemos trazer, nós estamos para acusar, é aquilo que estavam a dizer, que o pastor caiu muitas vezes. Quem é esse que está a controlar muitas vezes? Também é muito culpado esse indivíduo que anda a controlar o pastor, não sei quantas vezes ele caiu. Significa estar em um lugar de o quê? De juiz, não é bom. Mas, existem muitos casos em que nós temos pastores que engravidam as suas próprias ovelhas. Mas, eles engravidam justamente por causa da componente de prestígio. Estão a se aproveitar do momento do evangelho para poder fazer propagandas individuais. Estão a aproveitar-se do evangelho para poder lançar a sua imagem. Mas, é aquilo que eu volto a repetir, muitos líderes, muitos pastores não querem que Jesus volte. Eu sempre estou a dizer isso. Mas, por quê? Não querem que Jesus volte por uma simples razão. É porque se Jesus voltar, Jesus vai carregar a coroa. Ok? E vai carregar o principal destaque. Que hoje eles não estão a querer que Jesus, quando voltar a Jesus, muitos profetas vão descobrir, afinal, de grande não tinham nada ao poder que usavam a palavra de Jesus. Mas, nas igrejas, eles dizem, eu quando digo, eu quando falo. Então, essas propagandas que eles estão a fazer, é para poder se beneficiar de algo. Ou financeiramente, ou no físico mesmo, algumas alegrias terenas. Então, eles, nessa parte, muitos que usam a manipulação, porque são manipuladores. Muitos que conseguem atingir esses pastores sérios não fazem isso. Pastores de verdade não engravidam seus crentes. Por quê? Porque eles são um exemplo... Mas não pode cair uma vez? Uma vez, uma vez, já sabia. Pode cair. O cair não é só por causa do pastor ser fraco. Há crentes, eu lá na igreja já vi, crente mesmo sentar à frente, com saia, com pernas abertas. Ok. O pastor também é um ser humano. Tem alguns membros do corpo que podem ter reações adversas a certas formas de sentar. Há irmãs que chegam, já tem um corpo que chama a atenção. Ele chega com uma saia curta, porque o Senhor Jesus não está preocupado com vestimenta. Não está preocupado com roupas. Ele chega com uma calça, mas você nota que é aquela cintura fina. Depois, muita coisa fica transparente. Como é que o arcebispo vê que tem um corpo assim? Ah, mas eu não sou cego. Mas eu não sou cego. Não sei para trazer a... E eu primeiro não sou cego. Sou pastores com vistas. Vejo mesmo assim, normalmente. Há pastores que são cegos. Ok? Mas são pastores. Não os tiram mérito. Esses aí até nem vão... Não podem vir se justificar aqui disso. Mas eu não sou um profeta cego. Não sou um pastor cego. Eu sou um pastor com vistas. Eu consigo ver com meus próprios olhos que aquela irmã... Estou a pregar para o quê? E sempre que um pregador prega, está a pregar para o povo. Existe um feedback que ele espera. Sempre que eu prego, devo olhar o rosto das pessoas. Devo ver o semblante, como é que as pessoas estão. Não, eu consigo ver que aquela irmã sentou à frente, mas não está adequadamente. Eu chamo um diácono. Diácono, retira essa irmã. Ou manda por capulana, ou manda sentar na cadeira de trás. Então, há pessoas, há mulheres que vêm enviadas da parte de Satanás. Há mulheres que estão ao serviço do diabo. Para poder desmascarar, ou para poder fazer com que o evangelho não prossiga. Nós já recebemos muitos agentes, agentes do diabo, que vêm para a igreja. Você nota que essa forma de vestir, estão criadas todas as condições para a queda do pastor. Então, se o pastor não for... Há clientes que vão à igreja com esse objetivo. Muita gente, das mulheres, algumas, não vão com o objetivo de adorar. Vão com o objetivo de testar a resistência. E hoje virou moda. Todas as mulheres querem casar com o homem de Deus. Quando você chega na igreja, sonha de uma mulher. E eu quero casar com o homem de Deus. Porque supostamente, na mente deles, o homem de Deus é um exemplo de marido. Mas há muita gente que está a chorar por causa de casar com o quê? Com o homem de Deus. Então, essas a gente... Você está a chorar para desjejuns, vigílias... Há homens de Deus malandros, malandros, vingar mulheres. Mas o quê? Mas malandros, em que sentido, o homem de Deus? É por causa desses assíduos que eles estão a passar. Eles estão a acabar cedendo tudo. Então, quando cede tudo, o que sobra, é sobra para a esposa. Então, as mulheres, essas enviadas... Existe em Moçambique. O maior número das meninas que vão, já nem estão a ir pelo evangelho. Muita gente não vai porque em busca de salvação. Primeiro, ou se habituaram com o ambiente da igreja. Estão habituados com o toque de piano. Aquela convivência entre irmãos. Isso estão habituados. E também estão habituados em saber que na igreja, hoje, se torna um lugar de, se calhar, de moda. Passagem de modelo para muitas pessoas. E as pessoas já exageram um pouco na moda. Eu sempre preciso dizer assim. É possível ser moderno sem se mundanizar. Repito. Ser moderno sem se mundanizar. Mas o que estamos a ver? É mundanismo dentro da igreja. Irmã chega com uma raça. Eu perguntei a minha irmã. Qual é o interesse dessa raça? Nesse culto aqui. Em que cada um está chorando por uma situação dele. Está a criar condições para o pastor cair. E quando cai, diz ele. Aquele pastor não é sério. Não é sério. É homem. Ok? Não foi castrado. Não é um enuco. É um homem normal. E age. Então, há que começarmos a vigilar. Pastores, um conselho. É mesmo montar um cenário de combate a essas práticas. Monte, diáconos que quando chegam. Vamos voltar à igreja primitiva. Entra na igreja. Temos que dizer. Essa calça aqui. Não está. Não carrega espírito de Deus. Essa saia aqui. É do maligno essa. Ah, mas qual é o versículo? Não há nenhum versículo. Nossos olhos estão a olhar mesmo. Obrigado, arcebispo Helder. Profeta Peter. Inácio. Sobre o caso de líderes engravidados crentes. O que é que pensa em torno disso? Também indo a uma outra questão. Um líder deve ser casado para dar, para poder ser exemplo aos demais crentes. Ou mesmo solteiro pode liderar. Falo isso por causa dos prazeres da carne. Profeta Peter Inácio. Muito bem. O arcebispo disse. Disse e muito bem dito. O que acontece é que muitas das vezes os pastores ficam vulneráveis. Como estava a dizer o arcebispo que não somos cegos. Tudo o que acontece na igreja nós conseguimos ver. Conseguimos ver e... Porque também há coisas que não se pode ignorar ou dizer que não estou a ver. Agora, quanto ao assunto de engravidar ou não, são erros inadmissíveis. Mas, no reino de Deus, o pastor tem que ter aquilo que se chama domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo que Paulo fala no livro de Gálatas. Temos aqui, nós chamamos de macidão, domínio próprio. Self-control. O pastor tem que ter travão. Não existe tentação que nós não podemos vencer. Toda tentação que Deus dá, nós podemos vencer. Porque muita gente pensa que a tentação ou a provação, são duas palavras diferentes. Deus também pode te provar. Também você pode ser tentado pelo diabo. Mas tudo aquilo que vem, Paulo vai dizer que isso não vem acima da nossa fé. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Tudo aquilo que vem diante de nós. Nós podemos vencer. Nós podemos superar qualquer tipo de tentação que Deus for nos dar. Agora, existem ambientes que também temos que evitar. Por exemplo, muita gente fala de José, que José era servo de Potifar. E a mulher de Potifar, neste caso, acobiçou a José. E a Bíblia diz que José fugiu. Quando ele fugiu, a mulher conseguiu pegar o casaco de José. E ele deixou o casaco e ele fugiu. Ok. Então, aí o ambiente estava criado, como estava a dizer o arcebispo. O ambiente estava criado. Mas ele conseguiu fugir. Mas a ideia é que você não pode permitir que esse ambiente seja criado. Porque só alguém ter a chance de te pegar o casaco é porque você brincou perto. Então, existem coisas que nós temos que evitar. A melhor coisa é evitar e fugir. Paulo diz que eu fugi da prostituição. Há coisas que nós temos que fugir. Há coisas que nós temos que evitar para que o pior não nos aconteça. Nós não podemos estar a brincar com irmãs, apesar que nós vamos vencer. Não. Achamos que tem uma irmã cuja essa irmã é perigosa. É uma irmã que, quando está na igreja, ela já mostra áreas não boas. É melhor que o pastor marque distância dessas pessoas para evitarem quedas. Agora, o outro assunto é que nós, como líderes religiosos, nós temos também o poder de discernimento que Deus nos deu. Nós temos que saber discernir cada filho que nós recebemos na igreja. Não existe surpresa para o homem de Deus. O homem de Deus, que foi chamado por Deus, não pode ser surpreendido. Dizer que eu não sabia. De repente aconteceu. Não. Você deixou acontecer. Agora, o que nós devemos fazer é procurarmos andar de acordo, como nós fomos chamados, e evitar ficarmos perto dessas pessoas. Porque este é um grande, é o maior erro. É o pecado mais comum. Fornicação. Justificação. Dentro da igreja. Então, as suas perguntas, o que aconteceu? É pastor. Basta dizer assim, é? É pastor. Fica polêmico, louco. Ah, é pastor. Ih, pastor. É pastor mesmo. Ih, depois daquele pastor, o que ele brigava? Ele brigava contra isso mesmo. Mas ele é o primeiro a fazer. Mas se esqueceram também, que esse pastor se meteu em circunstâncias difíceis. Então, a solução para este problema é evitar. É se prevenir. É brincar longe. Para você não ter quedas. Obrigado, profeta Peter. Arcebispo, temos aqui uma outra questão. Há crentes humildes com muita aflição e que por causa de uma espécie de burocracia não conseguem chegar ao líder máximo. São sempre tratados pelos que têm posições menores e o líder máximo trata os ricos, os que têm dinheiro dentro da igreja. Os pobres não. O que é que tem a dizer em torno disso? É assim, eu já há muito tempo queria falar disso. O maior problema que nós temos na igreja é, primeiro, o olhar ganancioso. Quando eu falo do olhar ganancioso, é muito mesmo por parte dos nossos pastores. Hoje, se eu, arcebispo Helder, tirar esse título todo, ir num sítio em que não me conhecem, por causa da minha posição física ou posição hipotética financeira, se eu converter em uma igreja, primeiro dia que eu chegar na igreja, não vou sentar atrás. Não porque eu não queira sentar lá. Vão me puxar para frente. Mas por que, arcebispo? Vou explicar. A segunda questão, vai haver sempre uma profecia para mim. Eu lhe desafio, amanhã mesmo me leva para uma igreja aqui no Maputo. Qualquer, não fala nada de meu nome, alguém que não assistiu televisão, que não viu. Vamos para uma igreja no Maputo. A sua escolha. Quando eu chegar, não sentarei atrás. Vão me puxar para frente. Se for uma igreja profética, ou essas nossas igrejas evangélicas, vai ver que um líder tem algo que já viu sobre mim. Até tem uma palavra. A do Rio, ao sair, vai se chamar. Desculpa, o homem de Deus tinha dito que, quando ele estava a ministrar, ele teve uma palavra, teve uma visão a teu respeito. Sempre temos profecia para pessoas que têm um bolso cheio. Sempre temos profecia para pessoas que têm uma boa aparência. É entretenimento daqueles que não têm uma boa aparência. Sabe o que mais ora para o líder? São aquelas vovós que se sentam lá na ponta. São aqueles irmãos que nem sapato têm. Mas vai ver que as nossas atenções nunca estão naqueles irmãos. Por quê? Porque o nosso olhar é um olhar completamente ganancioso. Então, Deus escolhe as pessoas. Deus não escolhe. Nós, os homens, por causa das aflições da carne, por causa das ambições de querer viver uma vida estável, por causa da ambição de queremos andar num bom carro, nós queremos persuadir, persuadir pessoas que têm um poder financeiro para poderem se manter na igreja. E aqueles que nós só andamos e dizemos, irmão, irmão, eu te amo muito. Quando termina o culto, nós atendemos primeiro os que têm e depois atarefamos aqueles, sobrecarregamos. Nunca nem temos um minuto para saber se aquele diácono que dorme na minha igreja, que vá à igreja, que se tem alguma passagem, até aprisionarmos, vai ver que há diáconos que nem na escola são permitidos. Eu conheço as igrejas assim. É que o diácono não pode ir para a escola, o diácono, não. O diácono está ao serviço, está a vender o seu futuro físico para um pastor. Vai ver que o pastor, por que o pastor chega a 11 horas, geralmente? Num culto às 19. É porque o pastor está ocupado. O pastor, quando sai, o pastor, depois de terminar com o pregar, ele sai, logo está a ir embora. Deixa o diácono arrumar tudo até 17. Para ele, o diácono não deve fazer mais nada. Então, o que eu digo? Uma das maiores coisas que está a acontecer, que traz essas aflições e decepções para as pessoas, tem muito a ver com as falsas promessas. Sabe por que as pessoas estão decepcionadas nas igrejas? Estão aflitos. Por que é assim? Por causa das falsas promessas. Nós entramos, as igrejas hoje, já não são como as igrejas antigas, em que nós íamos em busca da face de Deus, em que nós íamos em busca de agradecer a Deus o que nos levava para a igreja, antigamente. Era o amor que nós carregamos pelo Pai. Mas hoje, o que leva as pessoas a virem? Repara o convite do diácono, como ele está instrumentalizado para poder chamar alguém para a igreja. a ouvir ela dizer assim, na minha igreja, você vê isso, você não precisa falar nada, o profeta vai falar. Você não precisa fazer nada. E repara, o Flávio X entrou, não tinha dinheiro, agora já tem dinheiro. Agora nós, o que acontece? Já fazemos propaganda, fazemos marketing, chamarês, andamos a falar, nossos cartazes são proféticos, nós libertamos, curamos, curamos isso, curamos aquilo, a Caivê não é nada, não sei o quê. Então, as pessoas vão, por causa da aflição que eles têm, em busca da cura de uma doença, não em busca do Deus que cura. Antigamente, nós tínhamos um Deus e Deus que cura. Nós amávamos o Deus. Agora amamos as coisas de Deus mais do que o Deus das coisas. Então, o maior problema, Maçã, terminar, é dizer, muitos, não todos, estou sempre a repetir, não todos, muitos, esses revolucionários que apareceram agora, que estão com o título de pastores, há falta de emprego, certo? Há falta de o quê? De emprego. O nosso país não tem emprego. Há muitas faltas, há muita falta de iniciativa de negócio, sabe? Sim. Então, onde, o que as pessoas fazem? Batem uma retaguarda, criam um refúgio. Qual é o refúgio fácil agora? É ler um versículo, não lê toda a Bíblia, aqueles. Eu posso desafiar pessoas que nem sabem que existem ozeias na Bíblia. Há pessoas que não sabem que existem malaquias na Bíblia. Não sabem. O que eles fazem? Eles lêem Mateus 77, um bocado da parte profética, profetas maiores, não sei o quê. E eles vão no evangelho em busca de fontes de rendimentos revestidos, de títulos proféticos, apostólicos, arcebispais, ok? E eles buscam esses títulos e começam a criar aflições no povo através de falsas profecias, falsas garantias e falsas promessas. O povo, porque está aflito de verdade, te digo hoje, queres um emprego? E eu vou orar um dia só. É só uma palavra. Uma palavra, um profeta, um só Deus. Um só emprego. Na hora. Não precisa esperar anos. E nem eu iria lá. Só que o que acontece é, você chega lá, gasta mais do que você podia ter recebendo um emprego. Se você faz um negócio, vai ver que muitos que estão na igreja estão falidos. Muitos, não todos. Muitos estão no negócio, entraram com empresas, voltaram falidos. No estímulo, tem pessoas empresárias que faliram que eu conheço. Por causa de más decisões de escolha de igreja. Entraram numa igreja. Eu conheço essa igreja. Eram pessoas com ideologias. Deram tudo para o pastor. O pastor não se aceia, a maioria. Ele, quando recebe, parece que recebe num saco furado, como a palavra diz. Porque eles pegam, nunca, nunca chega dia em que eu... Sabe o que é triste? Eu sou um dos poucos pastores, não o único, um dos poucos pastores, que dou aquilo que eu tenho pela igreja. Se tiver alguém que está me assistindo, que queira me condenar, me diga, me condena. E eu dou mais à igreja do que recebo. Mas hoje, nós não temos pastores assim. Sabe por quê? Invertemos os princípios do pastor. Pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. E nós é que apaiscentamos as ovelhas. Ovelha, ouve a nossa voz. Os pastores de hoje não. O que os pastores estão a fazer? Os pastores estão sendo apaiscentados com as ovelhas. São as ovelhas que estão à frente. E o pastor, a seguir atrás, a ser guiado. Vamos assim, vamos assim, vamos assim. Por quê? Porque nós perdemos a essência. Por causa do dinheiro, nós já não valorizamos verdadeiros crentes. Os verdadeiros intercessores são aqueles... E eu vou numa igreja, tenho dinheiro, tenho tudo. Geralmente, eu só vou lá para ouvir uma... E tenho uma palavra que quero ouvir. Vai ver que os pregadores de hoje não pregam aquilo que deve ser pregado. Eles pregam o que o povo precisa ouvir. Não o que é verdade. E eu, quando chego numa igreja, se vou... Imaginemos que sou um crente com uma postura, um ambiente bom. E eu tenho um bom carro, usei um bom perfume, uma boa conta bancária. Se você chegar a contar a história, eu ia chamar o pastor. Pastor, naquela parte, eu acho que feriste a minha sensibilidade. Há que melhorar, há que melhorar. Há de ver que o pastor, no próximo domingo, se está me a falar de prostituição, já não vai tocar esse assunto. É poligamia, já não vai tocar poligamia. Porque sabe que eu, que sou o patrocinador da igreja, estou numa situação dessa. Vai tocar uma coisa que aquele irmão rico superou. Vai tocar bebida, porque aquele rico não bebe. Arcebispo, é comum também ouvirmos na nossa sociedade que os pastores visitam os ricos. E quando um pobre está doente, manda um obreiro, manda um irmão. O que você pensa sobre isso? Eles procedem erradamente assim. E não só em doenças. E também em falecimentos. Vai ver quando falece, mora um irmão, um Zé Martins, Zé Martins é um nome, não é uma pessoa específica, ok? É um exemplo. Mora um Antônio, não sei, da Malanga, um nome assim, qualquer, ok? Eles não vão. Até se mandarem uma pessoa com uma expressão, uma expressão grande na igreja, é muito. Manda um irmão que é vizinho dele, vai para lá e depois nos diz alguma coisa. Mas o mesmo irmão, era a pessoa que era sugada os valores, era dito que era importante. Mas se morre um indivíduo que era poderoso na igreja, eles vão lá, por quê? Primeiro, pelas massas que eles vão encontrar. Quando morre uma pessoa importante na sociedade, nós vamos fazer um showbiz. As pessoas vão, sabe que pregando o falecimento daquele, está o chefe do departamento X, o que eles querem é a aparição, são atos de aparição, ok? Então, quando há doença, eu vou à casa do empresário Y, para ir visitar primeiro, antes mesmo de falar da doença, serei servido uma boa refeição, um bom café, e o meu ato, o meu ato, de oração, não sai vazia, ok? Aí eu digo, pastor, eu sei que, pai, eu estou doente, sim, mas você vem de longe, então vamos ver o que nós podemos fazer por ti, né? Então, vamos ver sempre aquele envelopinho fechado, ok? Então, e geralmente os pastores não vão com nada, já não dá isso? Quando eles vão, vão eles só, não visitam com nada, mas não querem ser visitados com pessoas que vão já banar, ok? Então, por isso o quê? Por isso que muitos pastores estão pobres, porque aquilo que você semeia, é o que você colhe, então eles estão semeando o quê? Nada, vão conseguir o quê? Nada, então, essa é que é a realidade, nós temos que corrigir isso. A verdade, o arcebispo Hélder, profeta Peter Inácio, como liderar pessoas que, quando vão à igreja, têm um objetivo de emprego, dinheiro e prosperidade? Muito bem, é interessante, é interessante a sua questão, gostei da abordagem do arcebispo, alguns pontos que me tocaram, a coisa muito importante, há muito tempo, nós íamos à busca do Deus vivo, íamos à busca da face de Deus, o erro está com o próprio líder, a fundação, como ela é feita, como ele começa ministrando, é onde está causado todo este problema, porque se você começa a dizer, arrependei-vos, porque o reino de Deus, é chegado, então, as pessoas, não, querem ouvir esse evangelho, arrependam-se, porque é chegado, o reino dos seus, as pessoas querem ouvir, venham, enriquecer, se você está doente, venha ficar bom, se você está pobre, venha enriquecer, as pessoas esquecem, que quem faz isso, é Deus, e Deus faz, quando ele, querem, não quando as pessoas, querem, que ele possa fazer, é, amanhã é culto de profecia, e eu às vezes me pergunto, não se enquadra na minha cabeça, amanhã é dia de cura, amanhã é dia de libertação, é ele que faz, afinal, porque se é Deus que faz, ele nos surpreende, no dia que menos esperamos, milagre, é maçango, milagre assusta até o pregador, é, ver o que Deus fez, e, afinal, Deus, pode fazer isso, é, Deus, faz isso, nós, o que nós temos que fazer, é ativar a nossa fé, imagina, amanhã é, culto, de quebrar, pactos familiares, amanhã é culto, de quebrar, maldição da família, então, você que está a dizer isso, é você que quebra, é você que faz, essas coisas, então, acabamos vendo que as pessoas, estão a fazer propaganda, para benefício, próprio, agora, os pastores, que não visitam, que escolhem crentes, como estava a dizer, o maçango, estava aqui a questionar, é, volto no primeiro ponto, que eu aqui, referenciei, não são pastores, talvez sejam pregadores, devem aprender, a ser pastor, o pastor, ama todos, o pastor, cuida de todos, ao mesmo nível, escuta uma coisa, muito perigosa, esse é o conselho, para os meus colegas, se um pastor, cuidar bem, de um pobre, e assistir bem, e cuidar bem, os ricos, estão a ver, isso, vai comover eles, sabe por quê? Por quê? Porque o rico, vai dizer, ah, no dia que eu empobrecer, serei bem tratado, também, mas se o rico, que o pastor, só quer, eu que tenho dinheiro, e aquele que não tem dinheiro, não é valorizado, ele fica inseguro, dia que vai empobrecer, vai entrar na mesma lista, então, o verdadeiro pastor, o bom pastor, é aquele que cuida as ovelhas, ao mesmo nível. Perfeito, para terminar em poucos minutos, também se fala, de que, para a igreja estar cheia, muitos dos líderes, envolvem-se em pactos, comentários, deixando últimas considerações. esse é um tema, eu vou comentar sim, mas terá que fazer um tema, porque é um assunto muito longo, podemos não deixar ficar como devia ser, mas, se fazem, pactos, para que a igreja possa encher, eu acho que estão a se meter, numa coisa muito perigosa, não deveriam fazer isso, se fazem, ainda há tempo, de se arrependerem, e fazerem o trabalho de Deus, no caminho correto. Pastores, nossos colegas, vamos estar satisfeitos, com o rebanho que nós temos, nós somos todos, que vamos ter uma mega igreja, nós somos todos, que vamos ter cinco mil membros, num culto de domingo, outros vão ter cem, outros cinquenta, outros duzentos, cada um, vai ser confiado, aquele número por Deus, seja feliz, naquilo que você, foi dado por Deus, não se meta, em pactos, diabólicos, porque o fim, será muito triste, Deus abençoe, a Strong Life, e o programa, a Hora do Debate, Deus abençoe. Obrigado ao profeta Peter, temos aqui, a mensagem do César Reis, boa tarde, o programa está doce, temos aqui, uma outra mensagem, do Brito Blas, que diz o seguinte, é muito profundo, as revelações, isso está a acontecer, nas igrejas, temos aqui, uma outra mensagem, do Iracema, que diz o seguinte, a profunda, arcebispo, ou ilustração, convida mais, esses homens de Deus, que trazem, abordagens importantes, temos aqui, uma outra, mensagem, do pastor, Tel, que diz, o segundo programa, está muito bom, ligado, de Tete, Moatiz, passo agora, para o arcebispo, Helder, arcebispo, a ideia, de que, os líderes, hipnotizam, os crentes, é que, em algum momento, usam técnicas, de hipnose, para fazer, para fazer, que, os crentes, fiquem seduzidos, pelas, suas pregações, e, milagres, o que, que pensa, em torno disso, e também, para fechar, como a igreja, responde, aos que, aos que, estão decepcionados, com as práticas, dos líderes, e como ajudar, os aflitos, arcebispo? Muito obrigado, dizer que Deus, ainda continua Deus, Deus, Deus não renunciou, a sua posição de Deus, Deus não está reformado, Deus não vai se reformar, Deus vai continuar, sendo Deus, mesmo que as pessoas, pensem que Deus, já não existe, ok? E a verdade, sempre vai ser verdade, mesmo que ninguém, esteja a praticar, ok? Então, o que nós queremos dizer? As pessoas, devem continuar, a confiar, no Deus verdadeiro, devem continuar, a acreditar, no poder, exclusivo, que Deus tem, mas, indo concretamente, na hipnotização, hipnotização, que os pastores, estão a carregar, para o seu povo, tem muito a ver, com os interesses, os pastores, estão com um interesse, diferente, por tudo, que eu estou a explicar, tudo, que eu estou a explicar, está muito ligado, com o que, os pastores, onde os pastores, querem chegar, e o que querem atingir, a coisa mais, o que desvia os pastores, é a fama, os pastores, estão a querer se confundir, com músicos, se você notar, pastores, com músicos, celebridades, estão a caminhar juntos, estão a competir, estão a concorrer, entende? Chega um pastor, também quer ter mais likes, e o músico, também mais likes, e o pastor, entre eles, querem competir, tem um ranking, eles estão a tirar. É errado, um servo de Deus, procurar um influencer, ajudar, oferecer um caro, um dinheiro, um exemplo, Dom Coelho, assim? Por exemplo, o malta Dom Coelho, tem a força que eles usam, que é a força do mundo, e eles são do mundo, então, eles usando a força do mundo, eles estão para trabalhar, com alegrias terenas, alegrar o povo, naquilo que é, do plano físico, então, um pastor, não deve entrar, em concorrência, coloide, com o coelho, disputar o mesmo espaço, o pastor tem que saber, que o trabalho dele, é levar o rebanho, junto ao seu criador, no plano celestial, então, o maior problema, por que eles estão a concorrer? É por causa das ambições, os pastores, estão a ficar ambiciosos, e perder o foco, quando eles perdem o foco, o dinheiro, é que faz com que, eles começam a hipnotizar, por que que está a hipnotizar o povo? É porque ele quer que o povo, ou o crente, quando olhe para ele, olhe um semideus, não quer que ele olhe, em um homem normal, com fraqueza, há de ver com os pastores, nem quando ficam doentes, não anunciam, os pastores, vai ver que eles, quando passam por uma fase, difícil, não anunciam, faltam na igreja, não dizem, só dizem que eu estava no monte, a orar para a vossa vida, mas a verdade é que a esposa, já não estava em casa, desapareceu, ela está decepcionada, transtornada, então, o pastor, só chega a hipnotizar o povo, justamente, quando ele tem um objetivo, objetivo obscuro, a atingir, principalmente, o da angariação, de fundos, para poder, sustentar, as suas próprias ambições, para terminar, e para terminar, agradecer, nada mais que isso, dizer que sempre que viemos aqui, o tempo é pouco, vamos falar com a direção, da Strong Life, para poder escolher programas, de estender mais tempo, ok, então, estamos a pedir, programas de animação, não sei o que, menos tempo, programas que mexem, com o espírito, porque aqui estamos a discutir, com partes físicas e espiritual, precisamos de um tempo físico, e depois discutir, um tempo espiritual, então, nós queremos agradecer, a direção, da Strong Life, temos certeza, que a direção, já acatou, isso vem em forma, de declaração, e oração, ao mesmo tempo, e queremos, que já fomos respondidos, nos próximos dias, teremos o que, 13 horas de tempo, obrigado, arcebispo Hélder, obrigado, profeta Peter, Inácio, obrigado, todos que acompanharam, o nosso programa, através da nossa página, do Facebook, que é Strong Life, obrigado, José Eugênio, que acompanhou, o nosso programa, a partir da África do Sul, colegre Carlos, a partir de Nampula, nosso muito, obrigado a não perder, logo, a seguir, o programa, alerta na TV, com Dom Coelho, e Lloyd Freud, eu sou teofilosofo, e mestre José Maçã, autor das obras, A Mente e Deus, a Enciclopéia do Conhecimento, e o Mar da Sabedoria, Deus abençoe.